Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed E hoje pessoal, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Red Dead Online pessoal E hoje, estou aqui no deserto do Thumbwood pra procurar um tesouro pessoal Eu não sei o que é melhor, se com a lâmpada ou sem, eu acho... É, com o outro é que tá melhor Mas pra andar, a gente acabando com isso aqui é meio complicado Às vezes piora Já estou aqui no local do tesouro Vou pegar aqui o mapa pra mostrar pra vocês Olha gente, quase no final do mapa Não tá faltando muito pra atravessar o mapa E gente, muito cuidado, viu, quando forem atravessar esse... Rio São Luís Olha, tem um trecho, gente, dessa água que você morre Morre tu, seu cavalo, enfim, afunda todo mundo E morre Por que pequena... Enfim, vai saber porquê Coisa do jogo Vamos deixar você tentar fazer alguma coisa pra sair do mapa Foi aqui que eu vim da outra vez Da outra vez não, é da outra vez que tinha as... Antilocapras voadoras Deixa eu ver se o tesouro daqui tá no mesmo lugar Olha gente, o tesouro mudou Ele tava aqui antes Da outra vez ele tava aqui Mas ele não está Ele mudou Vamos ver pra onde é que ele foi E as antilocapras não estão mais ali No caso A antilocapra, né Que eu só deixei uma As outras eu matei tudo, né Bem Ela deve ter saído voando Não, gente, tem uns bugs muito doidos que acontece, viu E até hoje acontece o bug do cavalo invisível Dos NPCs O cara põe o NPC O NPC tá voando Sentar, assim Na posição De tá montando Num cavalo, mas O cavalo não tá Tá lá o cara voando É muito engraçado, gente Esses bugs que acontecem Não sei se já aconteceu No modo história Do cavalo do cara sumir Já aconteceu do cara sumir Com o cavalo Com tudo No modo história Que eu me lembro Porque pra mim Que a minha mãe me disse Que teve uma vez Que ela tava no mundo Com o cavalo Aí o cavalo do cara Junto com o cara Entrou pra dentro da terra Vale saber por quê, né Vale saber o que que aconteceu Com um buraco Lindo de ver O meu nome caiu Será que tá aqui em cima? Oxi, que isso Eu acho que foi o meu cavalo E eu pensando que é outra coisa Quase quebrando aqui as canetas Eu tô com um penteado de cabelo diferente Tô com duas trancinhas Achei muito bonito Esse penteado Achei que ficou bem fofinho Seria bom se o Red Dead Trançasse mais, né Mais penteados Mais... Né? Mais tops Tipo um cabelo mais longo, né Porque assim Tem uma trança longa Mas o cabelo longo Não tem Tem mais ou menos Mas um cabelo bem grandão Assim Que passa das costas Na altura assim das costas Não tem Eu queria um cabelo maior Do que aquele que é só No ombro Um pouquinho abaixo do ombro Se eu me engano É um pouquinho abaixo do ombro Aquele cabelo solto Eu queria um cabelo maior, gente E outra coisa O Red Dead Podia colocar, né Uns vestidos mais bonitos, né Pra gente usar Só uns vestidos mais Parece camisola De doida Um vestido cheio de bolinha Um outro todo estranho Gente Já quando você vai ver As NPCs Tudo com um vestido top Só você com um vestido de bolinha O vestido que eu consegui fazer melhor Foi aquele meu De rosa ruborosa Porque ali é uma saia E uma blusa Mas o vestido mesmo não tem No catálogo, gente Quando a gente olha Tem um vestido lindo Mas pode comprar? Não Tá só lá de enfeite mesmo A Rockstar A gente olha pra atualizar isso aqui Pra gente poder tomar banho Pra gente comprar uma casa Uma mansão Já que a gente tá Numa DVD online, né Pro modo de história também, gente Se a gente tem dinheiro Era pra poder comprar E também que tá A nossa recompensa Lá em Blackwater Porque Pô, o Arthur nem participou, rapaz E outra Como é que eles conhecem A cara do Arthur Se ele não participou Do assalto? Como é que eles sabem Quem é Arthur Morgan? Pra tá procurando por ele Como é que eles sabem Do nome dele, gente? Sim Ele não participou do assalto Só quem participou Foi O Canalha do Micah O Dutch Eu acho que o Bill E o Javier O Sean Não sei se tava Talvez Eu acho que tava Não sei Não me lembro direito Quem era Tinha participado Mas o Arthur O Zé E os outros Não tinham nada a ver Com a história Então por que Colocar isso Pra serem procurados Não poder nem quitar A dívida Pô Era pra mudar Rapaz A história Tá em tempo ainda O Rockstar É tanta ideia Que o povo manda pra Rockstar E Rockstar não ouve Eles eram pra fazer aqui Umas mudanças no jogo Pra o jogo ficar top E aí sim Ia ficar Uma beleza de jogo O jogo ia ficar Muito mais Top Muito melhor Muito bom Do 1 pra cá A gente Tá sendo ruim Eu só tô colocando Os vilões pra ganhar Já já No 3 Até o Jack Coitado do Jack Vai morrer também No 3 E finalmente A chama nesse tesouro Pessoal Finalmente Eu tava rodando aqui Nossa Pensei que não fosse achar não Finalmente achei Vamos ver Se tá bom Ai meu Deus É agora É a hora da verdade Hum É Veio bom ainda Viu Veio bom Meu Deus Esse aqui Veio bom Porque os outros dois Dois que eu peguei É dois ou três que eu peguei repetido Não lembro Eu peguei uns Que eu tinha pego antes Os mapas E não veio tão bom assim Viu Mas esse aqui Veio Maravilha Uma maravilha Bom pessoal Bom pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Se tiverem gostado Deixem aí o seu joinha Que é muito importante Aqui no canal Se inscrevam Se ainda não forem inscritos E ativem o sininho Para não perderem Nenhum vídeo novo Compartilhem Com todo mundo Grande beijo Grande abraço E tchau pessoal Fui E tchau Tchau E tchau Tchau E tchau Tchau.